Aí, aqui tem máquina pra lavar, máquina pra secar, todos eles tem, porque eu não mostrei. Acabou que chega, tá com a roupa muito suja, mete aí 2,50 pra secar, aqui deve ser mais 2,50. Você põe o tempo e põe pra lavar. Tem cadeirinha pra você fazer massagem. E aqui, olha os banhos, e aqui tem uma televisão pra galera ver TV. É bom. Esse aqui é um bagulhinho que tem pra comer, aqui é um Denis, restaurantezinho, é bom. E esse aqui é tão grande. Aqui, pra você lavar a mãozinha, tá bom pra você lavar a mão.